Bom, eu sou o Jango Lark, piquete laçador de Chimbaúva, e eu vim compartilhar uma história que aconteceu comigo. Bom, pra início de conversa, eu gostaria de dizer que eu sou natural de pelotas, nasci na Vila Bom Jesus, me criei lá, rua Carlos Serafim de Abreu, antiga rua 11 da Bomja, e na casa que me criei, e era com a minha avó, era uma casa bem simples, logo quando tu entrava assim, à direita estava a sala, tinha um corredor central, onde dava entrada para os quartos da casa, e lá no fundo tinha a cozinha, e um espacinho lá para o galpão, galpão não, uma pecinha lá que a gente fazia churrasco, enfim, onde era para confraternizar todo mundo. Eu gostava muito daquela casa, porque com os avós a gente aprende bastante coisa, e uma das coisas que eu sempre gostei de fazer com o meu avô era capinar. O meu avô, ele tinha por costume, embora não precisasse tanto dele, todo domingo de manhã, ele acordava cedo e capinava o lote do terreno que tinha lá, 20 por 40 ali na... E ele sempre incentivava nós, né, o Jean, porque muito trabalhei assim, tem que fazer. E depois que a gente capinava tudo, a gente ia para a hora do momento bom. O avô carneava um boi que tinha lá, e cortava as peças, e a gente começava o churrasco. E dali foi aprendendo a churrasquear com o meu avô. Bom, outra coisa importante que era referência na casa é que o meu avô era um homem muito religioso. Então, na porta da sala, tu já via a Bíblia. E eu nunca perguntei para o avô, porque nem me veio à mente, mas do lado da Bíblia tinha uma cuia. Uma coisa que eu sempre vi lá na casa da minha avó foi os compadres, os irmãos do avô, os padrinhos das crianças, e também os polacos da caixa d'água que tinha lá. O meu avô era o homem que tinha a maior intimidade com os polacos da caixa d'água, que morava lá perto. E eu também nunca me dei por conta do porquê. Bom, indo para o que interessa agora. Eu me mudei para Portão depois de grande, e ali eu frequentei os grupos jovens que tinha. E sempre gostei de convidar lá em casa de fazer o churrasco, né? Então, sempre quando tinha o churrasco, a gente ia lá para casa e... Então, a gente fazia os trabalhos que tinha que se fazer. Eu arranjava um lote de terra para carpi, né? Para seguir a tradição do meu avô, porque ele disse que churrasco bem feito tem que ser com suor. E como eu não trabalhava muito na época, então o meu divertimento era capinar. A gente chegava lá, a gente conversava e certa vez apareceu um seminarista de Curitiba. A gente começou a conversar, fazer amizades e tudo mais. E o seminarista uma vez me fez um convite. Hoje, é o seguinte, eu estou convidando algumas pessoas para ir na minha ordenação. E gostaria que tu fosse. Será que tu vai? Eu não perguntei onde era, achei que ia ser perto. E aceitei o convite, né? Bom, aí passado alguns anos, ele terminou filosofia na época, começou teologia. Ele me chamou, Jean, está aqui o convite para ti, na minha ordenação. Eu olhei o convite. Roma. Eu, que bairro é esse, Tchê? Ele, não, não, é a cidade, tá, mas onde é que fica? É alguma cidade aqui do interior que eu não conheço? Não, é Roma na Itália mesmo. Eu, puxa, Tchê, o que é que eu fiz? Mas, como a gente tem que cumprir a palavra que dá? Fui lá. Juntei a grana de um ano inteiro trabalhando para comprar a passagem para ir para Roma. Quando eu fui para Roma, né? Costumei qualquer, conheci o Vaticano, os museus, coliseu. E ali fui me conversando com o pessoal e tendo uma maulinha de turismo, né? Bom, eu pensei assim, Tchê, o meu avô, homem religioso, de tradição, na entrada da casa sempre tinha a Bíblia e a cuia. Vou ter uma ideia inédita. Vou ter uma ideia inédita. Eu vou levar uma cuia e vou falar sobre o chimarrão lá fora, né? Aproveitei e levei. Levei o chimarrão, ajeitei. Então, todo lugar que eu ia, eu dava com o chimarrão na mão. Aí o pessoal passava para mim, uns hermanos perguntavam, Ueno, como estás? Eu só levantava a cuia, saudava, mas não entendia muito bem. Aí vinha um e puxava, Argentina, Argentina. Meu mãe, Tchê, eu sou brasileiro, por que eles estão gritando Argentina para mim, né? Tudo bem, segui, uai. Fui na conferência geral com o Papa, algo muito importante. Eu aproveitei e levei a cuia também, fui puxadito no mais, assim. Como eu estou hoje? Cheguei lá, né? Pensei, vou ficar próximo do corredor, né? Vai que o Papa passe aqui, saúde. Vai querer tomar um chimarrãozinho também, porque os argentinos tomam mate, que é muito semelhante. Então eu lá, aí um monte de flecha vindo. Um monte de flecha vindo, eu olhando para o outro lado. Eu vou, mas o Papa não vai vir nunca, né, Tchê? E o flecha, o flecha. Aí quando eu me dei por conta, o Papa estava aqui do meu lado, quase, né? Já passando. E eu com o chimarrão na mão, uma criancinha no colo de uma mulher, aqui na minha direita, e a esquerda tinha uma oriental, um dos aí, um puxado, né? Nem sei se era, de fato, japonesa, chinesa, coreana, enfim. Estava ali. Eu bem no meio das duas, tranquilo. Uma coisa que o Papa sempre faz, ele abençoa a criança, e se tu tem aquele, o Solidel, aquele chapéuzinho branco que ele usa, se tu entregar um para ele, ele troca, ele tira o dele e te entrega. Eu pensei, eu não estou com o Solidel, não tenho nenhuma criança, vou ficar perto da criança, né? É a minha chance de... Então, me agarrei, comecei a conversar ali, e o Papa chegou, dito e feito, chegou na testa da criança, e eu vendo, né, eu reparei que também tinha uma criança atrás de mim, e eu pronto, perdi a vez, né? Não vai me dar atenção nunca. E eu com o chimarrão aqui. E a mulher gritou, Francisco! Erguendo a criança, eu até vismei assim e tal, e o Papa fez aqui, né? E passou o reto. Eu... Bom, não foi hoje que ofereceu o chimarrão para o Papa, nem nada. Depois de fazer esse tour, a gente foi para a ordenação, que seria no dia seguinte. Chegamos na ordenação, a congregação que o irmão, estava se ordenando, é os legionários de Cristo. Eles têm origem lá no México. Então, todos os seminários que eles têm, a língua oficial é o espanhol. Cheguei lá, todo mundo falando espanhol, eu olhei o Guano. Em Roma, todo mundo falando espanhol, é novidade, né? Mas como eu sou do Rio Grande do Sul, é proximidade com a Argentina, então, espanhol, a gente vai conseguir compreender tranquilo. Eu, cada vez que alguém perguntava para mim, o que é que era, eu falava chimarrão e... Não trocava muitas palavras, porque eu não sabia, de fato, falar espanhol. E... Aí, o irmão falou assim, ó, o Jean, eu acho que o pessoal está pedindo para te fazer um chimarrão e também a gente está com uns pedaços de carne ali, será que tu pode assar para nós? Eu, ah, estava só esperando por isso, né? Depois da ordenação, tinha umas 20 pessoas que foram, né, que eram os mais chegados mesmo, mas todo mundo lá falava espanhol. Chegaram assim e falaram bem, ó, o irmão que é decorativo é hoje, tu que é gaúcho, tu te vira com as carnes, né, tia? Então, a gente nem vai chegar perto, porque o gaúcho é melhor assador, então, vai, vai para ti a bronca. Ah, temos tranquilo, temos tranquilo. Espetei, pedação de picanha, coisa mais linda, assim, tudo inteiro, de atravessado, e larguei na churrasqueira e ajeitei o chimarrão. E o pessoal começou a falar assim, mas também, chegaram para mim, bueno, quem? Se liga mais quem? Como foi a conferência internacional, conferência geral com o Papa? Para mim foi fácil de compreender, o cara falou esplacito, né, devagar. Eu falei, foi uma experiência muito rica, muito grande, muito, e eu me dei conta, estava falando espanhol, tia. E eu, o rapaz, eu até então só compreendi o espanhol, mas o que, que de fato, aconteceu, que do nada estou falando? Bueno, eu botei a mão nas ideias e lembrei. Bueno, aquela cuia, depois que eu fui saber, que tinha na entrada da sala, da casa da minha avó, lá do meu avô, o meu avô levou uma visita do Papa em 91, em Florianópolis. Lá, o Papa também abençoou a cuia dele. Então, a minha ideia, que eu achava ser inédita, não era inédita, né. E, depois disso, ele começou a ter uma afinidade maior com os polacos da caixa d'água. Bueno, o Papa era polonesa, abençoou a cuia, começou a compreender melhor os polacos e conversar melhor e virar amigo. Então, o que aconteceu? Aquela hora que o Papa deu a benção, não foi só para a criança, foi também para o meu chimarrão. Depois disso, eu compreendo e falo espanhol a partir de agora. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.